No final do século XIX, a intolerância com as diferenças físicas das pessoas era terrível. Quem não nascia com os padrões corporais, muitas vezes era abandonado ou entregue para outras famílias, que normalmente tentavam lucrar de maneira cruel com as deformidades. Isso me fez lembrar uma mulher, Josefine Myrtle Corbin. Quando ela nasceu, os médicos e a família ficaram chocados com o bebê que estava diante deles. Eu imagino que eles logo pensaram em tudo o que ela enfrentaria nos anos seguintes naquela época. Por que sempre me vêm na cabeça essas histórias? Ah, lembrei. Porque hoje é sexta do medo. E eu sou o detetive Pira. Myrtle teve uma irmã gêmea, cujas pernas acabaram se ligando com o corpo dela. Ela nasceu com uma condição incrivelmente rara, chamada Síndrome da Duplicação Caudal. Da cabeça até o umbigo, ela tinha nascido com a formação correta. Mas a parte inferior do corpo dela era dividida em duas pélvis, dois aparelhos excretores, dois reprodutores e quatro pernas. Inclusive, cada uma das pernas menores estava ligada com uma das pernas externas, digamos assim. As pernas internas de Myrtle possuíam má formação. Além disso, ela havia nascido com apenas três dedos em cada um dos pés internos. E como se não bastasse toda essa condição, a mulher ainda tinha dificuldades para andar. Porque nasceu com um dos pés torto. Myrtle até conseguia controlar as pernas menores, mas elas eram muito fracas para conseguirem se manter de pé sozinhas. Ou mesmo para andar. Em cada um dos pares de perna, havia um conjunto completo e totalmente formado de órgãos genitais. E cada conjunto era independente um do outro. Por mais que ela tivesse nascido com todas essas diferenças, Myrtle foi uma criança forte e saudável. Ela nasceu em 1868, no Tennessee. E os médicos não demoraram muito para apontar os fatores que poderiam ter resultado na condição. O primeiro ponto que eles notaram era que existia uma diferença muito grande de idade entre os pais dela, com mais de 20 anos. E que essa seria a causa da anomalia. Em segundo lugar, os médicos notaram que eles eram muito parecidos. Os dois tinham olhos azuis, a pele muito clara, e eram ruivos. Essa incrível semelhança fez com que os médicos duvidassem que os dois não eram parentes de sangue. Mas os estudos de sangue mostraram que não. Nos relatórios, eles fizeram questão de ressaltar que não havia esse tipo de conexão. E embora Myrtle tivesse nascido daquele jeito, o casal teve sete outros filhos que eram saudáveis e normais fisicamente. O nascimento dela chamou bastante atenção dos especialistas, que explicaram que a síndrome da duplicação caudal acontece em situações em que os óvulos fecundados não são separados completamente. No caso dela, isto fez com que os dois fetos crescessem junto em certo momento da gravidez. O que fez com que houvesse a duplicação dos membros? Como apenas o corpo de um dos bebês evoluiu completamente, o outro, que tinha apenas a parte da cintura para baixo, acabou sendo incorporado ao de Myrtle. Aos 13 anos, ela se juntou a um circo e começou a participar dos chamados freak shows, sendo apresentada como a garota das quatro patas. A ideia de entrar nesse negócio veio do pai, que percebeu o potencial para arrecadar dinheiro após mostrar Myrtle para os curiosos vizinhos. E isso, claro, com o valor que deveria ser pago. O pai dela até fez alguns panfletos promocionais para divulgação e pagou por anúncios em jornais. Inclusive, nesses panfletos, a personalidade da garota era descrita como um temperamento tão gentil quanto o sol do verão e tão feliz como o dia comprido. Por conta da diferença física, ela acabou se tornando bastante popular e começou a ganhar 450 dólares por semana. O que, diga-se de passagem, era uma grande quantia para a época. Ao que parece, ela chegou a trabalhar com o famoso Pete Barnum, um dos mais famosos nomes do circo no século XIX. Com Barnum, Myrtle trabalhou durante quatro anos e fazia tanto sucesso que outros administradores de circo até chegaram a copiá-la em suas atrações. Isso porque eles não conseguiam persuadi-la a trabalhar com eles. Olha só. Com alguns dispositivos como cintas com membros falsos, eles tentavam simular atrações de pessoas com três ou quatro pernas. Só que essa carreira dela não durou muito. Pois quando Myrtle fez 19 anos, ela se casou com um médico chamado James Wicknell e deixou para trás seus dias de circo. Um ano depois, a jovem foi ao médico porque estava sentindo dor no lado esquerdo do corpo. Na verdade, não apenas dor, ela também estava com febre, dor de cabeça e tinha perdido o apetite. Lembra que ela tinha dois aparelhos reprodutores? Pois então, ela descobriu que estava grávida na parte esquerda do corpo. A surpresa foi tão grande que Myrtle não acreditou na notícia em um primeiro momento. ironizando que se a dor fosse do lado direito, ela quase acreditaria. Tempos depois, os especialistas entenderam que essa afirmação tinha a ver com a preferência dela em ter relações sexuais com o lado direito. Infelizmente, acabou que essa gravidez fez com que ela ficasse muito doente. e para que não acontecesse maiores complicações com a saúde de Myrtle, o médico decidiu que era necessário realizar um aborto oito semanas após o exame que confirmou a gravidez. O curioso é que esse foi um caso bastante à parte na vida dela, pois nos anos que se seguiram, ela deu à luz a quatro crianças sendo que todas elas nasceram saudáveis. Por causa disso, os médicos chegaram a acreditar que os filhos de Myrtle nasceram de aparelhos reprodutores diferentes, dois de um e dois de outro. Com o passar do tempo, mais de vinte anos depois da última apresentação dela no circo, a protagonista dessa história retornou aos negócios. e acabou que ela fez apresentações por mais seis anos após o retorno, entre um trabalho e outro. A história conta que a vida de Myrtle era bastante normal. Por mais que ela continuasse sendo destaque em revistas médicas e de curiosidades por todos os Estados Unidos, ela manteve uma vida tranquila no Texas, ao lado dos filhos e do marido. Só que a vida de Myrtle ainda tinha algumas tristes surpresas. Em 1928, ela desenvolveu uma infecção de pele na perna direita externa, a mesma que tinha um problema no pé. Lembram, não é? Após consultar no médico, ela foi diagnosticada com uma infecção estreptocócica, que normalmente pode resultar em celulite, formação de úlceras, febre, calafrios, sensibilidade, dor na área afetada e até mesmo complicações a outros órgãos. Hoje em dia, existem tratamentos mais avançados para esse tipo de doença, só que na época, na época de Mirtle, não havia nenhum tipo de recurso ou medicação adequada. por causa disso, ela acabou falecendo menos de uma semana depois de ter recebido o diagnóstico, pouco antes de completar 60 anos de idade. E apesar de ter essa complicada condição e ter visto de perto os horrores que é trabalhar em freak shows, minhas pesquisas apontam que ela foi muito amada. durante o funeral, todo o túmulo dela foi preenchido com concreto e a família inteira permaneceu no local até que o cimento secasse completamente. O motivo? Impedir que ladrões de túmulo violassem o descanso de Mirtle e roubassem o corpo dela para fazer sei lá o que. foi uma forma de também garantir que médicos e colecionadores não tentassem pegar o corpo, pois antes do enterro, alguns teriam oferecido dinheiro por ele. Para uma pessoa que teve uma vida com aspectos tão diferentes, o melhor era que ela descansasse em paz. é isso. É isso. É isso. É isso.